O vento na madrugada soprou Trazendo o alívio pro meu sofrimento Sentindo a falta do meu grande amor Eu segurei minha dor em silêncio Amanheceu e o sol reforçou Aquele fogo queimando em meu peito A ilusão já se desfez e ainda restou Teu nome em chamas no meu pensamento